Aproximadamente um século atrás, uma grande imigração aconteceu dentro dos Estados Unidos. Milhares de afro-americanos deixaram as plantações do sul em direção às oportunidades das grandes cidades. Um dos destinos principais era a cidade de Chicago. Além de suas tradições e sua cultura, esses imigrantes trouxeram também a sua música. O blues rural das plantações de algodão, que mais tarde seria eletrificado nas grandes metrópoles, chegou ao norte através da lendária estrada chamada Highway 61, também conhecida como The Blues Highway. Mais de 100 anos depois, eu tive o prazer e a oportunidade de fazer o caminho inverso numa torneia de Chicago a New Orleans, passando por lugares históricos e icônicos e experimentando os diferentes temperos e estilos de blues que vão aparecendo à medida que se percorre a estrada. Meu nome é Fernando Noronha e convido a todos a embarcarem na Rota do Blues pela Highway 61. A Câmara de 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 Câmara de